Numa estrada dessa vida Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha desilusão Me deste óculos Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal Agora O menor me paixão me devora Alegria partiu, foi embora Não sei viver sem teu amor Sozinho, curta a minha dor Numa estrada Numa estrada dessa vida Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó Minhas tão desiludida Mal sucedida Por um falso amor Tenha afeto Tenha afeto e carinho Como retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho ficou meu coração Teu peito agora é só paixão Teu peito agora é só paixão Tamanha, tamanha desilução Me deste a flor, me enganei Redundamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu Agora O menor de paixão Me devora Alegria partir Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Corta minha Então sozinho Corta minha Então sozinho Corta minha Viva o samba! Alô comunidade de Mangueira Alô minha estação primeira Meu coração tá aí hein Saiba disso A sorrir A sorrir Eu pretendo levar A vida Fui Fui chorando Eu vi a mocidade Perdida Perdida Fim da tempestade O sol O sol nascerá O sol nascerá A sorrir A sorrir Eu pretendo levar A vida A vida Fui chorando Fui chorando Eu vi a mocidade Fui chorando Eu vi a mocidade Perdida Perdida, eu vi a mocidade Perdida, eu vi a mocidade Perdida Salve a mangueira, meu povo, é isso aí Essa é da antiga, hein? Essa música começou pra nós todo esse movimento de pagode que começou lá nos anos 80 Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça Amanhã do caçador e camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça Amanhã do caçador e camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não quero que o nosso amor acabe assim Um coração, quando o homem é sempre amigo Só não passa gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, também dá castigo Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça Amanhã do caçador e camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça Amanhã do caçador e camarão que dorme Não veja meu sentimento com destem Enquanto bem existiu, mal tem cura A pedra é muito forte, mas tem um porém, meu bem A água com canto bate até que fura Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça Amanhã do caçador E camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva, hoje é dia da caça Amanhã do caçador Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Amanhã do caçador Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs O seu ecoar O samba se reviz Seu canto se faz de ilusir Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delírio de um compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que viva pra lá A gente cá Querendo esnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Do lado de lá Fronteiras não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir O samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar Oh A batucada dos nossos tantãs O seu ecoar O samba se reviz Seu canto se faz de ilusir Podemos sorrir Podemos sorrir Outra vez Samba Eterno delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que viva pra lá A criticar Querendo esnobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Do lado de lá Fronteiras não há Pra nos impedir Você não samba Mas tem que aplaudir O samba O samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo o que? Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Os habitantes Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Deus lhe guarde Deus lhe crie Deus lhe abençoe Deus é nosso pai É nosso guia Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Olha só Deus já deve estar de saco cheiro Pode crie Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheiro Os habitantes da terra Os habitantes da terra estão abusando Como estão? Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Os habitantes da terra Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo o que? Fazendo mil besteiras E o mal sem ter motivo E só se lembram de Deus quando estão no perigo Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe guie Deus lhe abençoe Deus é vosso pai É vosso guia Oh! Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheiro Tudo que se faz Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheiro Tudo que se faz Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheiro Tudo que se faz na terra Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pacote e não deixo cair É, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Eu sou partideira da pele mais negra Que vem e que chega pra improvisar Já vi partideiro que nunca vacila Entrando na fila, querendo pensar Mas dou num aviso que meu improviso É sério, é siso, não é de brincar Botário com aço, eu mando pro espaço Pensando eu faço, deixa o pegar É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi A luz do repente, a estrela cadente Chega de repente, não dá pra sentir Além do pagode, só pensa quem pode Quem sabe somar e não soube trair Não sou diamante, safira, esmeralda Não sou turmalina, nem mesmo rubi Por onde eu passo, eu deixo saudade A peruna negra passou por aqui É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Eu sou partideira da pele Mas negra que vem e que chega pra improvisar Já vem partideiro que nunca vacila Entrando na fila, querendo mensar Mas dou-lhe um aviso que meu improviso É sério, é siso, não é de brincar Botar o pumaço, eu mando pro espaço Pensando eu posso, deixa eu pegar É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi A luz do repente, a estrela cadente Chega de repente, não dá pra sentir Além do pagode, só vença Quem pode, quem sabe somar E não subi, tá aí Não sou diamante, safira, esmeralda Não sou turmalina, nem mesmo rubi Por onde eu passo, eu deixo saudade A perula negra passou por aqui É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Um bagaço da laranja E casguei, mas engoli É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Na feirinha da babuna Tem gelói, tem carqui É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, jovelina negra veia A melhor que eu já vi É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vim mostrar É, é, o que aprendi Pediu pra parar Beijo, jovelina pérola negra Muito obrigado por tudo que você me ensinou Olha, essa música nunca foi tão atual Tenha lá no coração como uma grande oração Faça isso, faça isso Deixe de lá, desse baixo astral Erga a cabeça, enfrente o mal E agindo assim, será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim E dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Se em sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor E assim Sucumbirá-lo Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Mas tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Vamos na cabeça Deixe de lado Esse baixo astral Erga a cabeça Em frente ao mal E agindo assim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim E dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Se em sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor Assim, assim Sou combinado Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Mas tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Music Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver O meu conselho, o meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho, o meu conselho é pra te ver feliz Vem o samba, meu povo Mais um samba lindo, lindo, lindo Ela me traz o café, diz aonde gente Na cama, me ama como ninguém Me chama, meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama, declama, reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Só ela me traz, ela me traz o café, diz aonde gente Na cama, me ama como ninguém Pois é Me chama, meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama, declama, reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Prepara a moqueca na hora do almoço Se faz de dendeca até pra falar Tá sempre uma intera se estou caindo Tá sempre um gemido, um homem vê passar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do casuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Só ela me traz, ela me traz o café, diz aonde gente Na cama, me ama como ninguém Pois é Me chama, meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama, reclama, reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Olha a segunda, olha a segunda Me alisa sorrindo que nem Mona Lisa Na transa me trança que nem Rapunzel É tão Julieta que não bemo treta Não beijo o meu e me põe lá no céu Que coisa mais linda, não é cheia de graça Ela quem passa a calça e a blusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Só ela me traz, ela me traz o café, diz aonde gente Na cama, me ama como ninguém Pois é Me chama, meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Me aclama, reclama, reclama Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Vive sempre a reclamar De ingratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Prepara a moqueca na hora do almoço Se faz de denteca até pra falar Dá sempre uma interação, tô caído Dá sempre um gemido ao bebê passar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do Cazuza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz parte do meu show Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Vida louca, vida Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão, relembrando palmares Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes E o samba se faz, missioneiro pacato dos nossos tantans E um banjo liberta, na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno redondo de paz, nascente das várias versões do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Podemos sorrir, podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós, desatando os nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão, relembrando palmares Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes E o samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos tantans E um banjo liberta, na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno redondo de paz, nascente das várias versões do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Pois até nos defeitos, sabemos nos superar Lembro sim, maus momentos passamos Mesmo assim suplantamos, por confiar Toda vez que converso com meu coração vejo a luz E sinto como um pecador aos pés da cruz A confessar esse amor Esse amor Frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante E não vai chegar ao fim É que o teu calor Tem grande fogo E excita o meu corpo Tem lampejos de inspiração E quando usar o espaço Seduzindo a razão E além do mais Me sinto incapaz De viver um desamor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é um retrato cantado Esse é um retrato cantado Que vem ratificar Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é um retrato cantado Que vem ratificar Um grande amor Veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Um beijo O príncipe do pagode reinal Lembro sim Mas momentos passamos Mesmo assim suplantamos Por confiar Toda vez Toda vez Que converso com meu coração Vejo a luz Me sinto como um pecador Aos pés da cruz A confessar Esse amor E esse amor Pro te ficar cada instante em mim E dando a certeza constante Que não vai chegar ao fim É que o teu calor Tem grande fogo Que excita o meu corpo Tem lampejos de inspiração Que conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do mais Me sinto incapaz De viver um desamor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é um retrato cantado Que vem Que vem A te ficar Com grande amor Com grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é um retrato cantado Que vem Que vem A te ficar Com grande amor Esse samba aqui ó Cantamos muito Muito, 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 muito E ele não pode sair de roda de samba nenhuma Aqui assim ó Essa menina Tá querendo namorar Diz quem quer rapaz solteiro Porque casado não dá Vem da Bahia Ou então no Ceará Passou o Rio de Janeiro Em São Paulo foi morar Gosta de samba de roda Porque é batido na palma da mão Mexe, remeche as cadeiras Ajeita e balança o meu coração Gosta de samba de roda Porque é batido na palma da mão Mexe, remexe as cadeiras, a gente balança o meu coração Será que vem de Aruanda? Seu perfume é de lavanda Será que ela usa bica de Guiné? Será que essa preta tem samba no pé? Manda a mão! Lelelele, alaiá, alaiá Lelelele, alaiá, alaiá, alaiá Outra vez pra afirmar Lelelele, alaiá, alaiá, alaiá Lelelele, alaiá, alaiá, alaiá Essa menina tá querendo namorar Diz que quer o Tiaguinho que tá livre pra voar Vem da Bahia Ou então do Ceará Passou o Rio de Janeiro Em São Paulo foi morar Lelelele, alaiá, alaiá, alaiá Lelelele, alaiá, alaiá, alaiá Outra vez pra sonhar Lelele, alaiá, alaiá, alaiá O pai se estirou onda, hein? Lelelele, alaiá, alaiá, alaiá Gosta de samba, de roda Porque é batido na palma da mão Mexe, remexe as cadeiras A gente balança o meu coração Gosta de samba, de roda Porque é batido na palma da mão Mexe, remexe as cadeiras A gente balança o meu coração Será que vendia a roda? Seu perfume é de lavanda Se a galosa fica de Guiné Será que essa preta lesão, Marubert? Vamo, né? Lelele, alaiá, alaiá, alaiá Lelele, alaiá, alaiá, alaiá Você que tá em casa agora Só a batucada, só a batucada Vem cantar Lelele, alaiá, alaiá Outra vez pra sonhar Lelele, alaiá, alaiá Lelele, alaiá, alaiá, alaiá É bonito Lelele, alaiá, alaiá, alaiá Lelele, alaiá, alaiá, alaiá Viva o pagode Ah, moleque Essa eu gosto muito Não tem como não cantar É, vamo assim Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Ah, sim Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, ô Que é louca Por você Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, ô Que é louca Por você Olha aí O tempo voa E não perdoa Só uma boa Só uma boa Solidão Quem ama Chora Chora Quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve Voltar atrás E a velha frase Que o vento leve Era até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouveja flor Nunca mais ouveja flor Nunca mais ouveja amor Assim Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Mas amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive jeito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, ô Que é louca Por você Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, ô Que é louca Por você O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora Quem ama Quem diz que não ama Mentira Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve Voltar atrás E a velha frase Que o vento leve Ela até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor Vamos sambar Essa aqui eu tenho que pegar o banco Com certeza Essa aqui faz parte da nossa iniciação Todo mundo que curtiu roda de pagode nos anos 80 Tinha que cantar um, esses sambas Esse repertório desses concorridos de samba assim, ó Eu pisei na folha seca Eu também pisei na folha seca Eu vim fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Salve a Bahia Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade Eu vou lhe contar porquê Eu pisei na folha seca Eu vim fazer Chuá, chuá Eu pisei na folha seca Eu vim fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Salve a Bahia Chuá, chuá Chuá, chuá Bem cansado de pagode Eu me mandei pro Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência Com cearense Eu não quero nada porquê Ceará botou Santo Aguário na dragada Ceará botou Santo Antônio na dragada Amigo, se for a Recife Me traga um rifle de cabo amarelo Também me traga uma caixa de bala Que dê no calibre do meu paravelo Se você for a Bahia Me traga uma caixa de bala Dundum Eu preciso um mundo em São Pra pegar um oitão E pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência Com cearense Eu não quero nada porquê Ceará botou Santo Antônio na dragada Ceará Ceará botou Santo Antônio na dragada Moema, Moeno Água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena moreno Moema, Moeno Água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena moreno Baiana serrana Baiana serrana Baiana serrana Eu queria partir E ela me pediu Para eu não ir lá Dizendo se eu abandonasse a serrinha Ela jamais seria minha Então eu resolvi a ficar Pra não ver a minha baianinha Chorar Pra não ver a minha baianinha Chorar Cê chega o medo Bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sacerdote No primeiro batalhão Ouvir pra mim Estupar um dos juramentos Foi tremendo o buco-buco Foi tremendo a confusão E eu Tô de ronda na esquina Cacete ativa e borracha Não pode faltar Alô em cima Tô no meio Tô embaixo Quem mandou foi o sacerdote Da polícia militar Mas seleteu Seleteu Luceiras Amiga feliz Bem longe daqui Iremos provar Vamos embora Só tem duas coisas Que pode impedir Você assorri Me perguntará Meu bem O que será? Olha eu que bem sei Te responderei A sombra da inveja Meu bem O golpe de azar Olha eu que bem sei Te responderei A sombra da inveja Meu bem O golpe de azar Teu olhar tá me dizendo Que você quer me namorar Mas papai não quer deixar 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 Um palacete pra morar Bem menina moça Bem menina moça Bem menina moça Um carrão pra passear Vem Bem menina moça Bem menina moça Bem menina moça No camisa de esfilar Bonito Bem menina moça Bem menina moça Bem menina moça Vou te dar muito carinho Mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar 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 Vamos nessa bobeça Bem menina moça Bem menina moça Bem menina moça Minha viola eu vou tocar Bem menina moça Eu vou até banjar Bem menina moça Bem menina moça Vem depressa me encantar Bem menina moça Bem menina moça Bem menina moça Ô Jezinho o que que há? Bem menina moça Bem menina moça Eu vou sambar, vou sambar Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Obrigado Batini Eu amo essa música E eu sei que você que tá me ouvindo agora Ama também Eu amo o lugar de onde eu venho E eu sei que você também ama o seu lugar E eu aprendi com esse cara aqui Um dos caras que fez essa música aqui Quem não tem passado não tem futuro E quem não sabe de onde vem Não sabe pra onde vai Ele tá voltando a falar com a graça de Deus E se Deus quiser, Deus é forte, Deus é bom Ele vai tá de novo cantando com a gente Compondo, enfim Abençoando a gente com a sua voz e sua genialidade Eu quero mandar um grande beijo de força Pro meu ídolo, meu amigo, Alindo Cruz O meu lugar é caminho de eu conheço O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Paz, Globo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce dizer Madureira 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 O meu lugar é caminho de eu munhação Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Paz, Globo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce dizer Vamos, João! Madureira 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 Ai, meu lugar A saudade me faz relembrar Dos amores que eu tive por lá E é difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Madureira Ai, meu lugar Quem não viu o Tia Olalha dançar Valmaria o terreiro venzer E ainda tem junto A luz do luar Ai, que lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Mais uma vez, mais uma vez Madureira Em cada esquina um pacote em Romba Em Madureira Império e Portela também são de lá Em Madureira E no Mercadão você pode encontrar Por uma peixincha você vai levar Um dengo no sonho pra quem quer sonhar Em Madureira E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de Ronda, Caipira e Milha Buraco, Sueca, pro tempo passar Só jogo de malandro, hein Em Madureira E uma fezinha até pode fazer Num grupo dezena, centena e milha Pelos sete lados eu vou te cercar Vem, vem, vem Em Madureira Em Madureira I-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Deus abençoe Lá, 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 em Madureira Lá, 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 em Madureira Viva o samba, meu povo! Eu tenho na memória exatamente a primeira vez que eu ouvi essa música Foi nos estúdios Transamérica Vinado Jardim estava mixando essa canção E eu me lembro exatamente da sensação Eu fiquei duas horas depois viajando nessa música E no arranjo que é perfeito do seu Rio do Hora Aqui eu quero mandar um grande beijo Vamos lá! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E eu tive honra de cantar com o Cleber Augusto também Por favor, não me olhe assim Se não for por viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer, sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei por lá Vamos na cabeça que você sabe é muito bom Por favor, não me olhe assim Se não for por viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer, sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Onde a lucidez se alinhar É tão bom se querer, sem saber Onde a lucidez se alinhar É tão bom se querer, somente Onde a lucidez se alinhar É tão bom se querer, sem saber É tanta emoção que eu sinto Toda vez que me tô tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me viu um dia A moça resolveu ir embora Meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que sinto de saber, amor O teu novo endereço E te escrever dizendo assim, amor Conte logo que a vontade de te ver É tanta emoção que eu sinto Toda vez que me tô tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me viu um dia A moça resolveu ir embora Meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar Olha o beco A vontade que sinto de saber, amor O teu novo endereço O teu novo endereço E te escrever dizendo assim, amor É tanta É tanta Bom, 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 bom A vontade que sinto de saber, amor O teu novo endereço E te escrever dizendo assim, amor Conte logo que a vontade de te ver É tanta É tanta É tanta Olha o beco É tanta Tá ficando bom Na palma da mão Quero o seu amor crioula Por favor não seja tola Pra que cê vem tão amar Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor Pois é Olha o som da pele preta Graças a Deus Vem pior pra se atorar Pra se atorar Mas se me der na bineta Quero ver alguém amar Mais do que eu Cabelo, cabelo, bichainho Quero você Ligar só em mim Cabelo, cabelo, bichainho Quero você Ligar só em mim Cabelo, cabelo, bichainho Quero você Ligar só em mim Cabelo, cabelo, bichainho Quero você Ligar só em mim Quero o seu amor crioula Crioula Por favor não seja tola Pra que cê vem tão amar Lá lá, uê, lá, 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 lá Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor Pois é Olha o som da pele preta Graças a Deus Vem pior pra se atorar Vem pra se atorar Mas se me der na bineta Quero ver alguém amar Mais do que eu No cabelo, no cabelo, bichainho Quero você Ligar só em mim No cabelo, no cabelo, bichainho Quero você Ligar só em mim No cabelo, no cabelo, bichainho Quero você Ligar só em mim No cabelo, no cabelo, bichainho Quero você Ligar só em mim Oi, na palma da mão 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 Oi, tá ficando bom Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Oi, tá ficando bom Na palma da mão Na palma da mão Quem gostou dá um grito Quero mandar um beijo pro Royce do Cavaco Que ele defendeu muito bem essa música durante um tempão Assim ó Pra que brigar, lara E o que deu A distância até pode destruir Um grande amor Vem de afindar Se faltar compreensão Ambas as partes vão chorar Valorizar, lara Depois de perder É comum em todo ser É começar É reconhecer Que a chama não se desfez Larará Então Como estamos esperando O tempo vai passando É sublime somar Vamos nos redimir Para multiplicar Nas águas do seu rio No meu mar tem que deságua Vamos nos definir Para multiplicar As águas do seu rio Vamos encontrar Nossa paz retornará Pra que brigar, lara E o que deu Essa tem o endereço certo, hein? A distância até pode destruir A distância até pode destruir Um grande amor Que a chama não se desfez Que a chama não se desfez Larará Então O que estamos esperando O tempo vai passando É sublime somar Vamos nos definir Vamos nos definir Para multiplicar Nas águas do seu rio Nas águas do seu rio No meu mar tem que deságua Lá, 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 lá Nas águas do seu rio Vão me encontrar Na entrada da faixa amarela Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Vou dar da cona miguela E vou mandar pendurar Na entrada da faixa amarela Vou dar-lhe um gato angorá Um cão e uma cadela Uma cortina a grenar Pra enfeitar a janela Sem falar na ta faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar na ta faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Limpa no nosso papá Vai ter bife de panela Salada de pê-de-poá Xiloste, chuim, berinjela Sem falar na ta faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar na ta faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar E eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela E pra gente se casar E pra gente se casar Vou construir a capela Banda de frente E pra gente se casar Vou pegar a ta faixa amarela Abordada com o nome dela E manda incendiar E manda incendiar Na entrada da favela Vou pegar a ta faixa amarela Abordada com o nome dela E manda incendiar Na entrada da favela Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Abordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela Abordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela Abordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Samba de malandro Samba de malandro Esse samba é do Luiz Carlos da Vila Do Arlindo Cruz e do Sobrinho E é o seguinte Como o Arlindo sempre diz A vida é um grande show Não importa o que aconteça A vida é um grande show E todo show tem que continuar O teu choro já não toca Vendo Faria Meu bandolim Diz que minha voz sufoca Teu violão Afrouxaram-se as cordas E assim desafina E pobre das rimas Na nossa canção Se hoje somos folhas mortas Metais em surgina Fechando-se as cordas Fechando a cortina Fechando a cortina Fechando a cortina Fazia o salão Se os doetos não se encontram mais E os solos perderam emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma sonota Já nos esgota O show perde a razão O show perde a razão Mas iremos achar o tom Com um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Se os doetos não se encontram mais E os solos perderam a emoção Se acabou o gás Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Que uma sonota Já nos esgota O show perde a razão Mas iremos achar o tom Com um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar O show tem que continuar Da música Ele pra mim é considerado o rei dos reis do pagode Quanta ilusão alimentei Sua amiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue o teu sonho Seu destino será o no ar Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Não pode não Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais Mas pra que tentar Se condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Oh, quanta, quanta ilusão alimentei Sua amiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue o teu sonho Teu destino será o no ar Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai, e não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais Mas pra que tentar Se condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais Mas pra que tentar Se condenar A ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Viva o pagode Esse samba aqui é o seguinte Só Preto Se Preconceito gravou esse samba Há um bom tempo atrás E é um samba do Luís Carlos da Vila E como chama-se Samba pra Lili Eu vou oferecer pra mim a Lili É meu compadre Eu fiz um samba pra agradar Lili Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Falei pros seus olhos de estrelas e traços Que tem o sorriso do Pablo Picasso Eu digo o que eu faço do meu desempenho sexual Que eu tenho meu nome no meio dos bambas Mas como ela gosta de escola de samba Fico com a Maria E ela pode ir brincar seu carnaval Eu fiz um samba Eu fiz um samba pra agradar Lili Olha o que eu fiz Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Sente só Quando ela falou em trocar de janela Por outra que tinha a paisagem tão bela Eu disse Não traque que eu trago a paisagem um pouco mais pra cá O irmão e o cunhado fizeram um xoxo Senti a frieza de um beijo fosco Virei o meu rosto pra não ver as lágrimas se se arrolar Eu fiz um samba Eu fiz um samba pra agradar Lili Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Olha só, olha só Falei pra ela, escolhi a plantinha A mais bonitinha que havia no horto Que andava o conforto, pagava o almoço, etc, etc e tal Aí eu vi que errei o meu laço No seu coração não achei o espaço Pro samba que eu fiz Minha inspiração não estava legal Eu fiz um samba Eu fiz um samba pra agradar Lili Olha que eu fiz Olha que eu fiz Mas não comovi ninguém Eu fiz um samba pra agradar Lili Eu fiz um samba pra agradar Lili Olha o verso Mas não comovi ninguém Ela é o amor da minha vida E nega bonita como ela não tem Não tem Mas não comovi ninguém Casa em Copacabana E uma choupana pra ela em Xerém Eu fiz, eu fiz Mas não comovi ninguém Olha só, olha só Dei um carro novinho em folha A sua escolha, parei com o trem Lima, hein Mas não comovi ninguém Fui com ela no pau da bandeira Morro da mangueira, fubá e vintém Eu fui em todos esses lugares, ó Mas não comovi ninguém Por ela torci pelo Vasco Armei um churrasco de alcatra e assim Só molinho, molinho, molinho Mas não comovi ninguém Mas não comovi Mas não comovi ninguém Mas não comovi Mas não comovi ninguém Essa é pra mim, a Lili É, agradei, minha Lili Essa também vale a pena a gente relembrar Oh, quanta mentira sou poder Nesse teu cinismo de doçora Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Cadê toda promessa de me dar felicidade E o mel Bota mel em minha folga Vou olhar Me amar Depois deixa saudade Será Será Que o amor é isso Se eu tem disso Vou jogar flores no mar Pra emanar O raio de luz O raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou E deixou a noite Meu olhar Meu olhar O raio de luz O sol voltará a brilhar E se apagou E deixou a noite Meu olhar Aguanta 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 Mentira Suportei Nesse teu cinismo de doçora Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Cadê toda promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa saudade Será Será Que amor é isso Se eu tem disso Vou jogar flores no mar Um raio de luz O sol voltará a brilhar Que se apagou E deixou a noite Em meu olhar Meu olhar Um raio de luz O sol voltará a brilhar Que se apagou E deixou a noite Em meu olhar É mentira É mentira É mentira É mentira Cadê toda promessa de me dar felicidade E o mel Bota mel em minha boca Me ama Me ama Me ama Depois deixa saudade Será 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 Que amor é isso Se é mentira Se é mentira Se eu tem disso Vou jogar flores no mar O raio de luz O raio de luz O sol voltará a brilhar Que se apagou E deixou a noite Em meu olhar Vivo olhar O raio de luz O sol voltará a brilhar Que se apagou E deixou a noite Em meu olhar Vivo pagode Vivo samba Sua insensatez provocou A desamonia do nosso viver Mais tarde sei que vai sentir A falta que faço a você E melhor é tentar outra vez Procurar reconciliação Pois sabemos muito bem Como dói a separação Seu doce perfume me envolve Devolve o carinho ao nosso viver Sou feliz ao seu lado, meu bem Querer Sua insensatez Sua insensatez provocou A desamonia do nosso viver Mais tarde sei que vai sentir A falta que faço a você E melhor é tentar outra vez Procurar reconciliação Pois sabemos muito bem Como dói a separação Seu doce perfume me envolve Devolve o carinho ao nosso viver Sou feliz ao seu lado, meu bem Não brinque, amor Não brinque comigo, amor Não magoe meu coração Porque estamos juntos Para o que der e vier Me faz um negócio bem gostoso E me chamar de benzinho É isso que seu negro quer Deixa de lado a vontade De ferir meu coração Não pode existir entre nós Inglatidão Sua insensatez Sua insensatez provocou A desamonia do nosso viver Mais tarde sei que vai sentir Mais tarde sei que vai sentir A falta que faço a você Bem melhor é tentar outra vez Procurar reconciliação Pois sabemos muito bem Pois sabemos muito bem Como dói a separação Seu doce perfume me envolve Devolve o carinho ao nosso viver Sou feliz ao seu lado, meu bem Querer Não brinque, amor Não brinque comigo, amor Não magoe meu coração Porque estamos juntos Para o que der e vier Me faz um nego bem gostoso E me chama de benzinho É isso que seu negro quer Deixa de lado a vontade De ferir meu coração Não pode existir entre nós Inglatidão Não brinque, amor Não brinque comigo, amor Não magoe meu coração Porque estamos juntos Para o que der e vier Me faz um nego bem gostoso E me chama de benzinho É isso que seu negro quer Deixa de lado a vontade De ferir meu coração Não pode existir entre nós Ingratidão Não pode existir entre nós Ingratidão Não pode existir entre nós Ingratidão Exatamente como a gente aprendeu Esse aqui eu vou exercitar meu grave Vou fazer uma homenagem aqui Ele que canta lá Um grave lindo Que faz uma massagem no nosso coração Jorge Aragão da Cruz Um beijo Eu nem sei dizer o que sentir Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Que encontrei Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Ainda me lembro Estava escrito Assim Não me procure Nosso amor Chegou ao fim Ao fim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Bem Estava escrito Assim Não me procure Nosso amor Chegou ao fim Mas eu Eu Nem sei dizer O que senti Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Que encontrei Estava assim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Ainda me lembro Estava escrito Assim Não me procure Nosso amor Chegou ao fim Ao fim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Ainda me lembro Bem Estava escrito Assim Não me procure Nosso amor Chegou ao fim Vamos na introdução Yeah Laans Laana 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 Tá difícil, né? Nunca passamos um momento tão difícil E nunca um samba como esse Do Martinho Zé Ferreira Coube tanto num momento como esse Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar 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 Sente só! Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de breque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda o frevo O coco machixe O baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar E a vida vai melhorar Quem canta seus males espanta Lá em cima do morro Ou sambando no asfalto Eu canto o samba enredo Um sambinha lento E um pate do alto Há muito tempo eu não ouço O tal do samba Sim, copado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Alegria, alegria meu povo Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas será que vai melhorar A vida vai melhorar Eu já tô cansado de cantar E a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar A vida vai melhorar Pois pior não pode ficar E a vida vai melhorar Mas a gente tem que acreditar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar, se Deus quiser Deus é brasileiro, ele confia na gente É ou não é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto